E o jeito que não dá certo é quando tu, né, fica revoltado com o problema, só fica reclamando e os problemas vão continuar aparecendo, né? Tu tá te sentindo mal, tu não olha pra ninguém, tu bota a culpa em um, bota a culpa em outro, e às vezes, né, só olhar pro problema de frente, tu já vê que ele não tem o tamanho que tu pensava que ele tinha. Não adianta se esconder dos problemas, gente, nem colocar a culpa nos outros, a gente tem que encarar o problema e, né, ver o que que tu pode fazer pra realmente se ver livre dele e realmente ficar bem. Então, um jeito que ajuda bastante é a gente parar e refletir, né, isso é fundamental, né? Nós somos muitos, Maria vai com as outras, né, isso nos impede de tomar as nossas decisões, a gente tem muito medo de sair da manada, né, porque isso vai nos desafiar, né, ao medo de não ser aceita, de não ser gostada, né, eu fui muito, né, durante muito tempo, eu fui tudo aquilo que a sociedade, que meus pais queriam que eu fosse, até que um dia, né, eu acordei, eu despertei, e a partir daí eu faço aquilo que eu acho que vale a pena e que tem que ser feito. Muitas vezes a gente se entrega pra uma vida cheia de tarefa, pra uma vida super agitada, sem pensar, e a gente não se dedica um tempo pra gente se acalmar e pra gente refletir. Aliás, a gente não sabe refletir. O bacana hoje é não parar de correr, tem pessoas que têm vergonha de ser pego no cinema, né, de tarde, mas tu precisa fazer aquilo que tu quiser. E muitas vezes a gente fica, né, muito contaminado por notícias, por coisas ruins, por coisas que só fazem mal pra gente, né, e que isso aí vai piorando nossos hormônios, que vai nos deixando atacadas, que vai nos fazendo sofrer e simplesmente vai contaminando os nossos, né, os nossos hormônios, vai contaminando a nossa pessoa e vai nos estressando, e isso aí vai nos adoecendo, vai nos inflamando e vai nos impedindo de ter uma vida leve e saudável. E muitas vezes, né, essa contaminação geral da mídia, ela vai nos adoecendo, então a gente não tem que permitir, a gente tem que estar atenta pra não deixar que nada nos adoeça, simplesmente nada. Isso aí é um objetivo de vida.